Aí não aguento mais! Daqui a pouco vou ter que dormir na varanda! Meu irmão começou a namorar e a namorada dele tá pegando tudo que é meu! Essa semana ela pegou metade na geladeira, comeu o último pedaço de bolo que a mamãe deixou pra mim e ainda por cima colocou um filme na hora do meu programa predileto que só passa uma vez na semana e não aguento mais! Ela também chegou pra mim e falou que meu quarto é lindo, só me faltava essa, perder meu quarto também! Música